Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês uma receita bem bacana para a gente estar fazendo de sobremesa para o final de semana ou para uma ocasião especial, que é uma delícia, que é o cheesecake de morango. É bem facinho de estar fazendo e rápido também, isso que é bacana. E fica maravilhoso, é realmente divino. Vamos para os nossos ingredientes. Para a base, vamos começar pela base do nosso cheesecake. Eu vou estar usando uma forma, aqui eu coloquei o papel manteiga, tá? Porque eu quero tirar a base. Se você não quiser, se quiser utilizar a base da forma, não tem necessidade, tá bom? Porque eu quero tirar ele e colocar ele inteiro num recipiente, tá bom? O interessante é ter uma forma de fundo removível, tá bom? Tem que ter, tá? Se não, depois é complicado, não consegue, talvez até tirar, tá bom? De fundo removível. Tá, vamos lá, vamos para a nossa base. A forma, agora nós temos aqui 150 gramas de bolacha, né, de cacau, tá? Vamos reservar aqui para a nossa base. 70 gramas de manteiga, tá? Aqui já está bem derretidinha, tá bom? Aquecida. Vamos separando aqui. E 40 gramas de açúcar, tá? Bacana e estar usando açúcar cristal, tá bom? Açúcar de cana, desculpa, açúcar de cana. O interessante é estar usando o açúcar de cana, porque eu estou usando o demerara, mas pode ser o açúcar de cana normal, cristal, né? Essa é a nossa base. Agora vamos para os ingredientes do nosso creme. 250 gramas de morango, aqui eu já lavei meus morangos, tá? Depois eu vou estar retirando isso aqui com vocês, daqui a pouco a gente começa com os morangos, tá? 250 gramas. 250 gramas de mascarpone, 500 gramas de ricota, 150 gramas de açúcar em pó, tá? O açúcar em pó mesmo, aquele açúcar de confeiteiro. Aqui eu tenho 50 ml de creme de leite fresco, tá? E 10 gramas de gelatina neutra, tá? Em folhas de gelatina. Aqui eu tenho um pouquinho de água pra gente, né, hidratar a nossa gelatina, tá bom? Eu vou pausar pra gente pegar o nosso... Eu vou estar triturando os biscoitos, as bolachas, no liquidificador, que eu acho que todo mundo tem no liquidificador, né? Fica mais fácil. Vou dar uma limpada aqui na minha bancada, pegar o liquidificador e volto com vocês já já. Até já! Estamos voltando. Vamos colocar o nosso biscoito, nossa bolachinha, aqui no nosso liquidificador. E vamos triturar, tá bom? Então, quem tiver, né, o processador pode estar fazendo lá, é bem mais facinho também, né? Quem não tiver o liquidificador, né, ou processador, dá pra estar batendo no saquinho, né? Um saquinho mais grossinho também, com pauzinho de macarrão, né? Dá super certo também, tá? Eu vou bater aqui meus biscoitos e volto com vocês já já, com ele já pronto, tá bom? Já deu uma leve batida ali. E vou adicionar aqui o meu açúcar, tá? Aqui junto com o meu biscoito, tá bom? E vamos dar mais uma leve batidinha ali, pra ele ficar bem fininho mesmo, tá? Bem facinho, bem rapidinho. Misturar um pouco o nosso açúcar ali, tá? Já tá. Deixa eu tirar aqui. Tirar o meu liquidificador daqui, porque não tem muito espaço. Vamos colocar aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Fica mais fácil, né? Vou colocar aqui a nossa mistura, a nossa bolacha. Aqui no meu bol, tá? Pra aqui no liquidificador. Vamos acrescentar aqui. Deixa eu pegar outra espátula ali, que essa tá meio grande. Vamos acrescentar aqui a nossa manteiga, tá? Colocar tudo, né? E vamos fazer a nossa base, né? Vamos misturar bem isso aqui, até ficar aquela farofinha mesmo. E a gente misturando, o açúcar já dissolve. Tá? Bem facinho. Não tem segredo a base desse cheesecake. E fica delicioso. Vamos sempre pressionando, ó. Vou pausar, vou continuar mexendo aqui, pra não ficar muito longo o nosso vídeo. Até já. Estamos voltando, ó. Já misturei bem aqui a minha massinha, ó. Tá? Ó, interessante colocar. Quem não quiser colocar o açúcar, não precisa, tá? Se a bolacha for bem docinha, não precisa, tá? Eu já coloquei o demerara por isso. Porque se ficasse algum grãozinho aqui, né? Algum pedacinho de açúcar, combina muito bem com a bolacha de chocolate. Tá bom? Vamos pegar agora aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o ponto que tem que ficar pra ele não ficar quebrando muito depois. Se vocês fizerem assim, como se fosse fazer um quibe, colocar na mão, fechar. E se você abrir, ele tiver assim inteirinho, é porque é o ponto. Tá bom? Se ele quebrar, é porque precisa um pouquinho mais de manteiga. Tá bom? E se ele ficar muito oleoso na mão, porque foi muita manteiga. Então, isso vai variar um pouquinho, dependendo da bolacha que a gente estiver usando. Tá bom? Vamos colocar aqui, deixa eu ver lá. Na nossa base. Tá? Minha base aqui é bem... Minha forma é bem grande. Aqui é 26 centímetros a minha forma, tá? Vou pôr aqui. Vamos com a mão mesmo, espalhando. Não sei se tá dando pra ver. Vamos fazer assim que fica mais fácil. Aí. Tá? Vamos espalhar aqui, vamos arrumar tudo aqui bonitinho. É só o fundo, tá? Não as laterais. Só o fundo mesmo. Vamos arrumar aqui com a mão mesmo. Pode ser com a colher, quem quiser, né, tá fazendo com a colher. Pode ser também, eu vou com a mão que eu acho mais fácil. Vou arrumar aqui minha base, vou pressionar, vou pressionar ela bem, tá? Bem pressionadinho, ó, tá bom? Organizar aqui. Fica uma delícia esse cheesecake. Maravilhoso. Eu acho bem facinho de fazer. Vou espalhar certinho aqui pra ficar a quantidade certa nos... Eu acho bem facinho de estar fazendo. Eu vou dar mais umas apertadas aqui, eu vou pausar pra não ficar muito longo e volto com vocês já já, até já lá. Nossa base já está pronta. Olha como ficou, tá? Eu pressionei bem ali. Vou levar agora pra geladeira, tá? Por uma hora, tá? Nós vamos deixar ela lá na geladeira, resfriando por uma hora. Se quiser levar no freezer, dá também, tá? Trinta minutos, fechou. Tá bom? Eu volto com vocês já já pra gente começar o nosso creme. Até já? Estamos voltando. Vamos primeiro hidratar a nossa gelatina, tá? Vou pôr aqui num bão maior, é um pouquinho de água, tá? Deixa eu colocar. E vamos deixar ela aqui hidratando por cinco a sete minutinhos, tá bom? Vou pôr ela aqui. Deixa ela ali na água um pouquinho pra ela hidratar. Enquanto isso, nós vamos começar a fazer o nosso creme, tá? Vou reservar. Depois a gente volta com a nossa gelatina. Vou. Já lavei meus morangos, tá bom? Eu vou tirar essa partinha aqui, tá? E vou cortar ao meio. E vou colocar no meu liquidificador. Vou fazer com todos os meus morangos, tá bom? E eu volto com vocês já já. Até já. Voltamos. Já coloquei todo o meu morango aqui. Eu reservei alguns pra decoração, tá bom? Mas aqui tem duzentos e cinquenta gramas, tá? Vamos bater isso aqui. Já tá bem rapidinho, né? Deixa eu tirar esse liquidificador daqui, que agora a gente não vai usar mais. Deixa eu arrumar aqui, né? A câmera. Nós vamos passar o nosso suco aqui do nosso morango, né? Uma peneira. Vamos coar isso aqui, tá bom? Vou pôr tudinho aqui. Hum, que cheirinho maravilhoso. Vamos coar ele. Bem tranquilo. Fica maravilhoso. Façam que vocês não vão se arrepender. É divino. Eu amo, 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 amo demais. Tudo que vai queijos, né? Fica excelente. Sobremesa fica excelente. Eu realmente gosto bastante. Mexer isso aqui. Vou pausar, porque vou demorar um pouquinho aqui, pelo jeito. Tá? Pra não ficar longo. Até já. Vou mostrar pra vocês, olha. Tá? Isso aqui, a gente vai dar peneira, a gente vai descartar. Tá bom? Vamos pôr aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha bancada e eu volto com vocês já, já. Até já. Estamos voltando. Vamos colocar aqui no nosso bol a nossa ricota, tá? E o nosso mascarpone. Delicioso. Ops, que ficou um pouquinho aqui. Vou tirar. Vamos dar uma mexida. A bolacha caiu aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. Deixa eu tirar. Caiu o farelinho de bolacha. Limpadinha e já tá. Dá uma leve mexidinha aqui. Tá? E vamos adicionando o nosso açúcar em pó, tá? Eu coloquei aqui. Interessante é ir peneirando, tá? Vamos mexendo e vamos adicionando o nosso açúcar aqui. Vou pôr na peneirinha e o meu deu uma travada aqui. Se eu pegar já volto já, já. Vamos lá. Coloquei aqui na peneira. Deu uma travada ali na minha peneira ali. Vamos peneirando. E vamos dando uma mexida. Deixa eu pôr no bolzinho aqui. E vamos mexendo. Fica divino. Uma sobremesa perfeita. Hum, maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mexer mais um pouquinho. Bem facinho. Hum, maravilhoso. Vou pausar pra continuar aqui fazendo esse processo do açúcar, tá? E volto com vocês já, já. Até já. Voltamos. Já terminei aqui de peneirar o açúcar em pó. Vamos envolver bem aqui no nosso, né? Na nossa ricota e no nosso mascarpone. Maravilhoso. Perfeito. Olha que maravilha. Divino. Passar bem nas laterais assim. Agora nós vamos acrescentar aqui o nosso morango. Tá? Hum, maravilhoso. Ops. Um pouquinho de barulho ali. Vamos misturar. Hum, divino. É realmente perfeito. Misturar bem, tá? X-cake é super fácil de fazer, né? E fica maravilhoso. E fica maravilhoso. Hum. Tá um cheirinho aqui divino. Perfeito. Olha que bacana. Que lindo. Tá? Ops. Eu vou pausar. Nós vamos lá pro nosso fogão pra gente dar uma aquecidinha no nosso creme de leite. E eu volto com vocês já, já. Até já. Estamos voltando. Vamos colocar o nosso creme de leite aqui na nossa panela, tá? Só pra dar uma aquecidinha mesmo. Tá bom? Vamos lá. Vamos esperar que dá uma aquecidinha. Bem pouquinho, ó. Mesmo só pra gente solver a nossa gelatina, tá bom? Olha. Bem pouquinho. Vou deixar ele dar uma aquecida. Pausar e volto com vocês já, já. Até já. Estamos voltando, ó. Já começou a querer ferver aqui o nosso creme de leite. Vou desligar. Vou pegar a minha gelatina aqui. Vou torcer ela, tá bom? Tirar toda a água. Deixa eu tirar aqui fora pra ficar mais fácil pra mim. Tirar toda essa água. E vamos colocar a nossa gelatina aqui. E vamos dissolver ela. Tá bom? Vamos mexer aqui. E ela vai dissolvendo. Tá? Bem facinho, ó. Já dissolveu. Tá bom? Vou pausar e nós vamos voltar lá pro nosso creme. Até já. Estamos voltando. Vamos adicionar aqui agora a nossa gelatina. Tá bom, ó. Com o nosso creme de leite, né? Vamos mexer. Bem facinho. Bem tranquilo. E deliciosa. Uma sobremesa maravilhosa. Essa realmente é uma sobremesa de impressionar, viu? Mexer aqui bem. Misturar bem, né? Nossa gelatina. Deixar nosso creme bem lisinho. O nosso creme já tá pronto. Eu vou pausar pra me pegar, né? A nossa base na geladeira. E eu volto com vocês já, já. Até já. Estamos voltando. Já peguei a nossa base. Olha só que bonita que tá. Lembrando, a minha forma é de 26 centímetros, tá? Mas o ideal pra essa quantidade, né? De base seria pra ficar perfeito em 22 centímetros. Tá bom? A minha é um pouquinho maior. Deixa eu arrumar aqui, ajeitar aqui. Vamos colocar aqui na nossa base, o nosso creme. Deixa eu ver se assim fica mais fácil, né, gente? Vou pôr tudo aqui, nosso creme. Fica divino. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos dar um... Deixa eu... Vai leve. Né? Bem facinho, bem tranquilo. Empurrar bem assim e ficar por igual, né? Vamos levar pra nossa geladeira novamente por aproximadamente entre duas a três horas, tá bom? Quando a gente vê que tá bem firminho, fechou, tá? Vou levar lá pra minha geladeira e volto com vocês daqui a pouco. Até já. Olá. Estamos de volta. O nosso cheesecake já está pronto, né? Vamos tirar ele aqui da forma. Um pouquinho de cuidado, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar bem devagarzinho aqui esse papel, tá bom? Bem tranquilo. E fica uma delícia. Vamos tirar ele aqui da nossa base. Poderia tá deixando, sim, aqui na base, tá bom? Deixa eu tentar pegar ali o papel. Eu acho que a parte mais difícil do cheesecake é isso. É a gente tirar da base. Deixa eu erguer aqui. Deixa eu pausar pra pôr ali no prato, que fica mais fácil. Tá bom? Até já. Já tirei aqui, ó. Tá? Meu papel manteiga é a minha base. Deu um pouquinho de trabalho, né? Vamos lá, vamos decorar bem simplesinho agora o nosso cheesecake. Vamos pôr aqui um moranguinho assim. Bem simples. É uma torta, né? Uma sobremesa maravilhosa. Perfeita. Cortar um aqui, pôr um pertinho assim. Bem facinho, né? Como eu falei, né? O ideal é tá fazendo numa forma menor, tá? É o ideal, tá bom? Cortar mais um pouquinho aqui pra ficar mais bonito e mais gostoso. Vamos lá. Bem facinho, né? Bem tranquilo. Já tá. Peguei. Duas bolachinhas e vou dar uma... Deixa eu arrumar aqui a câmera pra vocês conseguirem ver. Vou só bater bem grosseiramente. Tá bom? Coloquei dando um saquinho aqui. Agora nós só vamos pegar aqui mesmo um pouquinho. Dá mais uma esfareladinha. Esfareladinha e vamos decorar aqui com a nossa bolacha também. Hum, maravilhoso. Perfeito. Deixa eu dar uma lavadinha na minha mão. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Que maravilha. Né? Nosso cheesecake de morango. Perfeito. Vamos lá. Vou cortar uma faquinha aqui. Vou cortar. Deixa eu pegar aqui. Vê se a gente consegue tirar a inteirinha aqui. Hum, hum. Hum. Maravilha. Olha. Divino. Perfeito. Hum, maravilhoso. Nosso cheesecake de morango. Perfeito. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Bem bacana, né? Uma receita bem legal. E o que a gente tá fazendo? Pra tá apresentando pra nossa família, né? Pros nossos amigos. Uma torta, né? Sobremesa maravilhosa. Super refrescante, né? Deliciosa. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que gostem. E até a próxima. Próximo. 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 Verão.